. Analise o estoque dos seus produtos, tanto o estoque para mais como para menos. Tematize e capriche no layout do seu site. Então, as datas comemorativas têm que estar expostas no seu site. O seu site tem que ser dinâmico, ele tem que criar o interesse do seu público, do seu público fiel ou não, entrar para saber o que tem diferente. Pode ter as mesmas coisas, só que a simples disposição diferenciada vai atrair a atenção do consumidor. Divulgue a sua marca, o seu produto e promoções em diversos canais. É a velha máxima. Divida os ovos em várias cestinhas diferentes. Comunique-se com o seu cliente. Seja através de e-mail marketing, retargeting. Os lojistas me perguntam muito o que é um número ideal de e-mail marketing por dia. Não sei. Depende muito do seu negócio. Depende da categoria onde você está. Eu acho que um e-mail marketing por dia é ideal, mas que isso começa a cansar, saturar a sua base. Eu, como consumidora, até um e-mail marketing por dia de uma loja que eu gosto, eu abro. Mais do que isso, não dá, né, gente? Treine a sua equipe. Quantas vezes eu, sabendo de alguma promoção ou de uma parceria, ligo para o saque de uma empresa e pergunto, eu quero me informar a respeito de uma promoção que eu li, e o saque, eu vou chamar meu supervisor. Daí, a pouco, o supervisor me atende e fala, olha, a verdade é que essa era uma campanha do marketing. Não, gente, não existe marketing, não existe saque, não existe área de TI da loja. A loja é uma só. Todos têm que falar a mesma linguagem. Quando a promoção vai para o ar, todo mundo tem que saber. É uma comunicação única. Planeje o dia seguinte. No Black Friday, a equipe de vocês de venda faz plantão, vira à noite 24 horas? Deveria virar. Porque eu, quando sou consumidora e quero comprar de madrugada no Black Friday, eu quero ter alguém para me atender, se eu tiver dúvida. Eu quero ter alguém para poder me comunicar se eu precisar disso. e no dia seguinte, se a demanda for alta, você tem que aumentar a sua equipe, você tem que estar preparado para o volume de venda.